Pessoal, hoje vou trazer para vocês uma sequencia de como vocês ganham uma grana honesta no GTA Eu tinha feito um vídeo desse no meu outro canal, no canal que eu tenho a parceria com o Marcelo, com o Careca Mas esse aqui eu estou fazendo agora, estou trazendo um para o meu próprio canal E esse aqui também é um pouco diferente, eu acredito que é um pouco mais fácil para fazer Só a missão que vai ser um pouco mais difícil, mas porém a missão dá bem mais dinheiro Beleza, a primeira questão, a primeira parte é achar esse carro aqui Depois no final eu vou mostrar a localização para vocês, vou passar certinho a localização onde ele fica e tal Mas é o seguinte, pega a Marzena aí uns 3, 4 na garagem Na verdade esse carro aí aparece por volta das 9 em diante Você pode ter qualquer carro que você consegue achar esse carro, que é o Albany, não é o Vap de Peiote Mas ali você vai achar bastante carro, tudo entre esse carro ali, esse aí você consegue a versão roxa uns 12 e a versão amarela uns 14 Mas a faixa dos carros que você vai achar tunada ali, vai ser tudo por mais ou menos esse valor aí Entre 10, de 10 a 14 Vai ter o Mananá, vai ter esse amarelo aqui que é o Albany Buchaner Vai ter bastante, mas o que vale mais é esse aqui, o Peiote Ou o Mananá também é amarelo, acho que também vale uns 12, 12,5 Então, agora eu mostrei ali, naquele local ali onde eu peguei, eu peguei o roxo, depois vou falar certinho Agora eu vou lá que eu vou mostrar para vocês onde dá respaldo o amarelo Bem no local do amarelo mesmo, é onde vai ter vários carros deles aí Onde vai, no caso, vai dar respaldo de vários carros tunados Numa quadra aí, nessa quadra, situa todos os carros tunados ali Que é essa quadra aqui, ó Aqui você vai ter que rodear aqui, ó, bem de boa, entendeu Aqui, aqui na minha direita aqui, ó Também aqui nessa parte aqui, ele dá respaldo Um pouquinho para cá, ele dá respaldo Entendeu Você tem que ficar rodeando aqui, ó, igual eu estou rodeando aqui, né, no caso Procurando Que aí vai dar respaldo da versão amarela, tá Tanto aí, aqui, ó, nesse Na minha esquerda aqui também, tá Aqui, na minha esquerda aqui também, ó, bem nesse local Aqui também, às vezes, ele dá respaldo aí Então, aí você continua dando uma volta aqui Sempre à noite, aí, para frente das 9 horas Das 9, 10, né, mais ou menos esse horário aí Você vai procurando Às vezes ele demora, mas às vezes aparece muito Até que ele apareça Ok, ó, já apareceu o amarelo aqui, entendeu Vamos pegar o amarelo aqui Eu vou guardar eles na minha garagem E vou mostrar a sequência É o seguinte, se você vai pegar, vai começar O jogo Vai pegar um carro desse Vai na Los Santos Custom E vende Você vai fazer de 12 a 15 mil Neles, qualquer um Qualquer versão deles é de 12 a 15 Principalmente a versão amarela Acho que você consegue aí uns 15 Vai dar tunagem de cada um, entendeu Aí, ó, o amarelo e o cor Na verdade, são uns carros bonitos Tem... Compensa ficar com muito na ele Do jeito que você quer aí Para você se dar um rolê Que é um carro muito massa Beleza Agora, eu vou guardar esse na garagem E depois vou dar sequência à missão A missão é um pouco difícil É que ela roube o Titã Mas, é... Não é nada... Assim, é difícil Mas se você fazer ela devagarzinho Você... Você consegue fazer Fazer tomando cuidado Aí você vai precisar de ter arma, né No caso Uma arma carregada aí Com um pouco de munição Beleza Aí depois a outra parte É pilotar o Titã Também é fácil Vocês cheiram de letra aí Igual pilotar algum avião Ele é um pouco mais pesado Você tem que tomar um pouquinho De cuidado na hora de Pousar ele lá no Aeroporto lá Do Trevor lá No... 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 No checkpoint lá Que às vezes você pode bater Nos lados lá Mas é... É tranquilo Beleza Agora É... Eu vou ver se eu... Vou mostrar pra vocês aqui Onde fica A localização dos carros Primeiro, né Ó Aqui, ó Nesse ponto aqui Nesse... Nesse ponto aqui, ó Vai ficar o... O... A versão roxa do P-Ult E aqui É a quadra Que vem bem aqui, ó É a quadra Aqui, né É a quadra Aquela quadra que eu dei as voltas lá Onde nasce Onde respawn na versão amarela E vários outros carros do Nado Beleza Mas vocês ficam dando Uma volta na quadra Uma volta por esses locais Tudo aqui Que vocês acham Por aqui Tudo aqui assim, ó Que vocês acham bastante Acho a Alba Na verde Que vale uns 12, 13 também Por aqui Por esse lado Sempre dá respawn desses carros Mas o... Onde eu passei Beleza Assim que vender o carro Você aperta Start Aí você vai aqui Vai em Serviços, né Serviços Jogar Aí você vai em Jogar Serviços, né Jogar Serviços Aí vai criado pela Rockstar Aí você vai em Missões Aí você vai na primeira missão Aqui em cima Quer ver? Fui pra baixo Mas aqui em cima Roube o Titã Beleza? Dá OK Confirma-se Coloca ela no mais difícil Porque daí dá Se ela no mais difícil Ela dá mais dinheiro, né Ela dá um pouco mais de dinheiro Um pouco mais de RP Fica dá uns 4 mil de RP Uns 20, 21 mil de dinheiro Beleza? A missão é tranquila É só você entrar lá Matar os caras Pegar o... Tirar um caminhão da frente Que vai estar na frente Se eu conseguir levantar voo Com... Com o avião, né Se eu não tirar o caminhão da frente Tira o caminhão da frente Pega o... O avião Voa Vai lá Entrega no... No aeroporto do Trevor Do Trevor, né Xandchois, né Acho que é o aeroporto do Trevor E... E já era E aí é só receber a grana Beleza? Então vou... O vídeo vai ficar continuando Vou continuar adiantando aí As partes aí Pra chegar rápido Beleza? Vocês... A hora que vocês também Começarem a missão Já vai estar O local e tal Vou só dar umas pausas Vou deixar mais lento aí Nas partes que é mais canseiro Que até a hora Chega no aeroporto aí Pra quem não fez a missão Tem uma partezinha ali Que você tem que rampar Pra você cair lá dentro Né? Mas é beleza É bem tranquilo, cara Se vocês fizerem essa missão certinho Vocês vão conseguir aí Fazer uns... Uns 130, 140 mil aí Por hora Entendeu? E é uma missão gostosa de fazer Eu... Eu fiz essa missão várias vezes Foi assim que eu consegui Bastante grana aí Pra mim... Comprar carro Comprar minhas armas E alguma coisa assim No... No... No jogo aí Beleza? Agora é só prestar atenção aqui Você vai... Vem aqui bem devagarzinho Rampo aqui Rampou aqui Já era Agora acelera Chegando lá Você... Detona os carinhas Mete fogo nisso Então fica... Dá um cover ali Escondido Mata ele Tipo... Para que... Eu vou fazer aqui Você ativar uma sniper Você para aqui Já mata uns três Na sniper Depois vai matando os carinhas Eu vou adiantando aqui Né? E... Assim que ele... Que ele terminar a missão Eu volto Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau . 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 Pessoal, aqui está quase chegando aqui onde tem que pousar o avião aqui no aeroporto. Tem que prestar bastante atenção aqui na hora de pousar aqui para você não bater lá. Mas é bem tranquilo. Vocês vão tirar de letra, com certeza. E pessoal, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like de vocês e compartilhar o vídeo para ajudar o canal. Assim que tiver alguma dica ou outra, eu estou trazendo esse canal aqui ou no outro meu canal. Vocês passam lá também. Vou deixar o link na descrição do outro canal. E é isso aí. Beleza? A missão é essa. Agora eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até mais. . 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